Música Nossa, morena É muito bonito, parece um mar E aí o céu também tá bem Eu tô no céu, né? Mas tipo Aqui parece um mar e ali atrás tá ficando laranja Por causa do pôr do sol Ai que lindo Tô bem na turbina aqui Ó que turbinou, né? Meu Deus Música De balanceamento do avião e para manter a segurança e a atividade no desembarque Realizaremos o desembarque por blocos O qual será composto por três fileiras Simultaneamente Quando o avião parar Não se levante de seus assentos Nem remova sua bagagem de mão Aguarde a chamada para desembarcar E siga as instruções da tripulação de cabine Oi, gente Fala, oi, mãe Fala, oi, pai Oi A gente tá na praia agora É a praia É isso Tô me sentindo uma norte-americana Na praia De tênis Mas olha que bonita a água Onda E eu tô de roupa e tênis, maluco Olha o mar Nem dá pra ver E entro no elevador Aperto todos os piens Eu tirei agora O All Star Pra poder andar melhor Vocês estão assistindo o Vale do Mar? Olha que maravilha, galera E também É a areia daqui É mais grossa, parece Mas eu tô gostando muito Eu tô de roupa e tênis Eu tô meio chuva Minha mãe falou Cuidado que a chuva aqui Começa devagar E fica muito forte E aí eu falei Ela não escuta a mamãe Aí eu fui gravar o mar Olha como que tá agora Nem dá pra ver Tô vendo muito E o calor da bexiga Ainda bem que tá calor Eu gosto de calor Pai, compra um Apple pra mim Que Apple é esse? O telefone é esse dela? É esse mesmo É o Apple? É o Apple? Esse já é 11, não? É Misericórdia Mas é ela que pagou, tá? Diz que era bom pra tirar foto Ela pagou? Ela que pagou E ela é o que? Modelo? Não Quantos anos tem essa menina? Tem mais de 12? 17 17 17? Tem mais de 12 Com quem? Publicitária Tá menina a foto Ela tá dando aula Ela tá ajudando Ela dá aula particular Nessa pandemia Ela tava ajudando o menino lá Com as aulas Olha pra dar algum dinheiro que ela Fala no microfone O que a gente vai fazer hoje? Conquistar o mundo Olha os louquinhos Vamos conquistar o mundo Olha o meu tererê Colorido Tem uma faixa de areia ali Que vai até o meio da água Olha o meu tererê Tchau Eu acabei de tomar café de manhã Olha que vista bonita, não sei se vai dar pra ver, mas o mar fica bem aqui, ó Dá pra ver? Acho que dá Então, eu acabei de tomar café da manhã E aí eu subi pra pegar o óculos do meu pai, o celular e... Da minha mãe e do meu pai E a capinha prova d'água, o que que vamos fazer hoje? Provavelmente é pular de coisa lá Não é pular, é... Sabe, aí era o... não, como é? Calma aí que eu vou lembrar o nome É... Sabe paraquedas? Para motor, isso, para motor Vou tentar pular Nossa, tô com suco aqui É... para motor, olha minha cama Essa parede é muito bonita Mas é isso E aí eu vou tentar gravar pra vocês E aí a gente for pular mesmo Pular Não sei se fala pular ou voar, sei lá E aí eu vou gravar pra vocês Ih, meu cabelo tá uó por causa do salve e afins Eu nem entrei direito na água ainda Só tipo... ah, sei lá É isso Vamos lá Beijo, gente Cabelo no meio Ó Não foca Não tá focando Mas é meu cabelo aqui no meio Do sereia Eu fiz ontem Não Fiz no primeiro dia de praia daqui Então foi o segundo dia que eu estava aqui Isso aí Cadê minha mãe? Aí, ó mãe Fiz no primeiro dia 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 Fiz no primeiro Fiz no primeiro Fiz no primeiro Legenda Adriana Zanotto 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 E aí Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto